Olá, sexto ano! Estamos cá e eu estou muito feliz porque nós iniciamos um assunto aqui na apostila. Então vamos lá, devagar, Lúcio Fernando, devagar. Vamos lá. Essa aula, então, aula de arte gravada, referente dia 28 de agosto. Na semana passada, nós introduzimos os heróis que vieram da Grécia. Pois bem, vimos até a página 14, os heróis gregos. Nas páginas anteriores, vimos sobre Fernando Botero. Fizemos hora de estudo. Fechou. Aí, essa aula gravada que está no planejamento, referente às páginas 15, 16 e 17, vai ser bem legal. Vamos lá, o seguinte. O que vocês vão fazer? Na página 15, só uma observação do que vocês vão fazer para eu começar a projetar e explicar a aula para vocês. Na página 15... Deixa eu ver se está gravando a aula. Espera aí. Ai, tá. Que susto. Na página 15, nós estávamos falando sobre os heróis gregos aqui, né? Da página 14 para 15, na verdade. Aí, na 15, tem uma continuação da história aqui de Teseu, sobre o Minotauro. E aqui, na página 15, tem uma continuação. Essas atividades que estão aqui, a que vocês vão fazer é a 1 aqui. Você conhece algum outro herói ou heroína da mitologia grega? Quem que você conhece? Você vai pesquisar, então, aí com a ajuda da internet, figuras de Hércules, Odisseu, as guerreiras Amazonas e outras aventuras. Ou sobre algum deus ou deusa do Olimpo. Por exemplo, Zeus, Atenas. Você vai pesquisar, tá? Neste caso, está pedindo aqui para a turma se dividir em grupo e tal, mas isso seria presencial. Qual a finalidade dessa atividade? Você vai pesquisar rapidinho, aí depois que você assistir essa aula, anota aí para não esquecer. Então, pausa a minha aula, anota que você precisa pesquisar. Você vai ler sobre isso, tá? Para você ter conhecimento sobre a história deste herói. A história dessa mitologia que você está pesquisando, certo? Aí, da página 16 à página 18, vocês vão prestar atenção aqui em mim. Vocês vão fazer a leitura da página 16, 17, 18, mas antes vocês vão ver esses slides que eu preparei para vocês aqui. Que é a história, o surgimento do teatro, gente. E eu fico imensamente feliz porque, veja bem, além de ser professor de arte... Deixa eu projetar aqui, peraí. Eu sou professor de teatro também. Então, eu fico muito feliz quando tem um assunto para falar sobre teatro, tá? Eu acho de grande importância. E não existe nenhum lugar do mundo que vocês vão, nenhum colégio, que dentro da história da arte não se estuda a história do teatro. Porque o teatro está com a gente desde a pré-história, tá? Então, a história da arte dramática, de usar o corpo, ela é tão antiga quanto a própria história do homem na Terra. Olha que loucura, gente. Então, os homens na pré-história, eles já faziam teatro, que eram seus rituais. As danças com guerreiras, a imitação da realidade, quando eles viam o outro, o que eles mesmos faziam. Ó, tá mexendo o braço e mexe também. Toda essa... Isso já era considerado claro? Não era a ideia. Tá lá o almoçado, o homem da caverna, falando agora eu vou ali fazer uma apresentação de teatro. Não, não tinha esse conceito. Esse conceito veio na Grécia, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Tinha também o desejo de atrair a boa vontade dos deuses que eles faziam. O próprio ritual da caça tinha um jogo. Gente, os pré-históricos simplesmente... Ah, tô com fome. Vou ali caçar um peixinho. Pegou. Tinha todo um ritual. Isso era mágico, entende? Então, a história da arte dramática está desde o surgimento do homem, tá? É muito lindo. Você pode falar o arte dramático, o arte cênica, não tem problema. É que a arte cênica, ela envolve muito mais que teatro. Ela envolve dança, porque a dança também tem cênica, tá bom? Vamos lá compreender, então. Aqui, ó. As pinturas rupestres, mostrando os rituais dele. Olha aqui. Essa da direita, a representação da caça numa pintura rupestre aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte. Veja que coisa incrível. Isso tudo tinha teatralização, tinha dramaticidade. Pois bem? Então, vamos lá. Professor, o que significa teatro? Teatro significa lugar de onde se vê. Ou lugar para contemplar, que vem do grego teatron. Teatron. Ok? O que significa isso? Um breve histórico de como surgiu, então. Então, o teatro como nós conhecemos hoje, lembrando, se fosse falar da arte dramática, ela surgiu desde os pré-históricos. Mas no teatro que a gente conhece mais próximo da gente, sem ser nesse período da pré-história, é o teatro que nasce, olha isso, gente. Gente, em 550 antes de Cristo. Tem ideia do que é isso? Então, o teatro nada mais é do que o nascimento das celebrações a esse carinha bonito. Olha que fofura. Imita aí ele assim, olha. Olha lá. Cabe quem que é esse daí? É o deus Dionísio. O deus Dionísio, essa fofura aí, o que que acontecia? As pessoas naquela época, os jovens gregos, eles dançavam e cantavam louvando esses deuses, né? E este deus especificamente era o deus do vinho. Tanto é que essa folhinha que tem aqui na testa dele é uma folhinha de parreira, de uva, da matéria-prima do vinho, entende? Da videira, no caso, né? Ele colocava, as pessoas colocavam isso oferecendo vinho ao deus Dionísio. E eles faziam danças, faziam interpretações. Enfim, com o tempo, isso começou a ganhar uma organização. Por quê? Na verdade, era o pessoal ia pra rua, ia fazer essas danças lá em Atenas, na Grécia, oferecendo vinho ao deus Dionísio. Depois, com o tempo, isso começou a ficar tão sério, tão sério, que eles começaram a se organizar. Eles começaram a representar tudo isso para diversas pessoas. Ou seja, começou a ficar famoso. Por exemplo, igual tem a cerimônia, o evento Teatro da Paixão de Cristo, na maioria das cidades do Brasil, que Morana tem, espera-se, ah, na sexta-feira santa vai ter o teatro, onde todo mundo vai lá assistir, todo o pessoal encenando. Isso era a mesma coisa na Grécia, começou a ficar sério, as celebrações de teatro começaram a ficar muito sérias. Entende? Ah tá, antes de passar por aqui. Aí, o que acontece? Um, o primeiro ator do mundo, chamado Tespes, repete comigo, Tespes. Tespes chegou e falou assim, eu vou encenar deus Dionísio. Ele pegou, botou aqui a videira, a folhinha de uva em volta da testa aqui e começou a encenar o deus Dionísio. Por isso que ele é considerado o primeiro ator do mundo. Entende? Justamente por essa organização. E as pessoas viam e tal. E aí depois foi se desenvolvendo o teatro, como nós conhecemos na Grécia, aquelas ruínas lindas, que são pontos turísticos, os teatros gigantes, a céu aberto, os teatros de arena, tudo isso foi dito. Tudo isso que eu tô falando já está na página 16, na página 17, tá bom? Resumindo. Aqui, por exemplo, na página 17, tá falando de Tespes, tá vendo? E óbvio, a questão da máscara, professor. E as máscaras, sabe, do teatro? Sim, era comum usar as máscaras pra interpretar o papel desse deus. Entende? Junto com o coral que tava ali cantando, tá bom? O gênero teatral, ele é dividido em tragédia. Olha que loucura. Professor, por quê? Isso aqui é um bode, tá? Por que o bode? O bode é um animal que ele é usado em muitas denominações, assim. Ele é usado em algumas denominações religiosas, ele é usado pra falar do teatro, enfim. Na época desse 550 a.C., eles sacrificavam os bodes em louvor também ao deus Dionísio. E eles sacrificavam... E a ideia de sacrifício, né? Por que que significa tragédia? Tragédia vem do grego tragoide, que significa canto ao bode. Então, eles utilizavam o bode em sacrifício, matavam o animal em louvor ao deus Dionísio. Por isso que nós falamos hoje, quando acontece alguma coisa... Por exemplo, a pandemia. A pandemia é uma grande tragédia. Por que é uma grande tragédia? Tá trazendo algo negativo, pessoas morrendo. Ai, aconteceu um acidente. Nossa, meu Deus, que tragédia. Você não fala isso? Nossa, a minha comida aqui hoje ficou uma tragédia. Ou seja, não ficou legal. Aconteceu algo sério, entende? Por isso que a tragédia era contar acontecimentos graves. Por isso que a gente vai assistir uma novela, um teatro, um filme. Tem essa ideia da tragédia, que vai acontecer algo ruim, entende? O outro gênero é a comédia. O que que é comédia? Ah, que comédia? Comédia do riso, que a gente lembra. Ai, eu vou fazer uma comédia, uma brincadeira, vai ser engraçado. Então, os jovens, na época, em Atenas, na Grécia, eles saíam pras ruas pra contar sobre os fatos do dia a dia. De uma forma satírica. O que que é uma forma satírica? De um humor um pouco ácido. O que que é um humor ácido? Uma brincadeira mais séria. Eles falavam dos problemas que eles tinham lá, mas brincando. Igual a gente tirar sarro dos nossos problemas, por exemplo. Entende? É isso. Essas eram as subdivisões. Essas aqui são as máscaras antigas. Olha que legal. Gente, as máscaras, as mulheres não podiam atuar porque eram mulheres, né? Porque mulheres não podiam e não podiam ir ponto. Não tem outra justificativa porque eram mulheres. Por isso que a gente fala tanto sobre a valorização da mulher, o poder da mulher. Tem muita gente que acha isso uma bobeira, mas é gente que não sabe, que não tem conhecimento sobre a história e sobre os costumes. A mulher não podia encenar. Tanto é que os homens colocavam máscaras femininas pra poder fazer o papel de mulher, porque a mulher não podia encenar. Tá bom? Enfim, com isso eu resumo, porque depois... Ah tá, isso aqui já é outro assunto. Tá bom? Deixa eu tirar a tela daqui pra voltar a olhar pra vocês. Muy bien, muy bien. Oita, o que eu fiz aqui? Peraí, galerinha. Pois bem, na página 18, na verdade, vocês podem só ler aqui o finalzinho aqui embaixo, porque essa parte aqui é uma atividade que só tem como fazer presencial. Então, a gente vai pular ela dessa vez. Beleza? Eu acho que é isso, tá? Até a página 18. Só prestar atenção nos meus slides. Se tiver alguma dúvida, manda no Spont pra mim. Tá bom? E é isso, galerinha. Saudades de vocês. Tchau, tchau.